A Bênavete, um abraço também. Não, deve fazer, Zé. E aqui o povo em Boa Vista, Roraima. E essa, que é a da Pai, olha, a da Pai de Daronca, eu vou pra você. Ela é lá do Pocopo, da nossa terra. Olha aquela região ali, do Zoróico. Sim. Pois ela tá aqui morando em Boa Vista, Roraima. Já cheguei até ela. O Vídeo, eu ganhei um pé de jardineira. Claro que é, né? Sim. Aquela ponte, a gente vai lá no nosso Brasil. Então, sabe de fato. Ok. Então, desde aí, da Pai, ela tá na sua esconda. Ela tá na sua esconda. A sua inabalável, nós não achamos com garantia. Sim. Inabalável, você pediu. Mas, bota aí, Deus, hein, aí. Bota aí, do ele papadão. Deixa lá, vai, lá, vai, sabe. É, isso aqui. Pode ser aqui na banha, eu pedi lá de uma madeira. É, isso aqui. É, o Corô. Corô, amor. Corô. Corô, amor. Corô, amor. Depois do Roberto, vamos trazer o Corô, amor. Aí, tá bom? Tá bom. Vamos mandar um gato aí pro índio. Tá, o índio. O povo não mande. Vai acabar. É tudo. Gente, liga, liga. Beijo. Tchau, adeus. Tchau, até vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sua da Helena, vai pagar logo o da Helena, que ela pediu primeiro. Ela vai puxar a minha orelha, né? Tranquilo. E primeiro, então tá. É, Roberto Aguilar, né? Parabatolomeu, ele fez ele na força o outro dia. E o pedido da Helena, é, a música, né? Como é que é o nome dela mesmo, hein? Capitão Inicial da FUDE, agora 5.31. Capitão Inicial da FUDE, agora 5.31 É, Obrigado.